Eu queria tratar com vocês um pouco a respeito, nessa manhã, dessa questão específica da centralidade do Senhor Jesus na criação. Então, ouvimos ontem que uma das características daquelas sete que nos foram dadas é que o Senhor Jesus, Ele é quem trouxe à existência todas as coisas, o universo, todas as coisas são um plano de Deus, mas foi por meio de Cristo que todas as coisas vieram a existir. Seria mais ou menos, se eu pudesse colocar de uma forma bem simples, Ele é o dono, porque Ele criou. Só que Ele passou a escritura para um grupo de cidadãos chamados seres humanos, e esses seres humanos passaram a escritura para um outro cidadão que não tinha nada a ver com a história, e daí o Senhor Jesus veio para resgatar novamente a escritura e ser dono, como Ele sempre foi. Então, é uma história muito bonita, e se você começar a estudar as escrituras, você percebe como a Bíblia é um livro, assim, fabulosamente simétrico. Gênesis capítulo 1, criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2, árvore da vida. Apocalipse 21, criação dos novos céus e da nova terra. Em Apocalipse 22, você também encontra a árvore da vida. Se Gênesis 1 e 2 não são verdadeiros, são mitológicos, que garantia você teria que Apocalipse 21 e 22 serão verdadeiros? Deus trata com simetrias. Porque Ele é um grande matemático, Ele é um grande físico, afinal de contas Ele fez todas as coisas. Então Ele entende também muito mais do que escola dominical, louvor, posso te garantir, Ele entende de quarks, pimesons e prótons, neutrinos e etc, e coisa e tal. Porque Ele trouxe todas essas coisas à existência. Vamos trabalhar um pouco, antes de tratarmos disso, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, rendemos graças mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá nesses momentos de considerarmos algumas coisas relacionadas com a Tua pessoa, principalmente com a pessoa do Teu Filho Jesus. Instrumento que trouxe todas as coisas à existência. Que grandeza de poder, de sabedoria, e ao mesmo tempo sendo Ele quem Ele é, tendo se colocado de forma humilde, tendo vindo e vivido como um de nós. Isso nos impressiona. Que ao falarmos dEle, das obras das Suas mãos, possamos ficar encantados com a pessoa dEle, com tudo aquilo que Ele fez. Assim nós oramos, no nome dEle. Amém. Algo que tem chamado muito minha atenção, e eu gostaria de tratar com vocês, é justamente a respeito da centralidade do Senhor Jesus. Eu gosto de frases, e para você ter uma noção, C.S. Lewis disse uma delas, ele é um dos meus autores prediletos, já foi citado, as Crônicas de Nárnia, não está nas Crônicas de Nárnia, essa aqui está em um outro livro dele, ele disse o seguinte, eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. A minha expectativa é que você, como o reverendo Weber pregou agora de pouco, você aprenda a ver as coisas com a perspectiva correta. Deixa eu começar, antes de tratarmos desse tema especificamente, colocar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, nós tivemos alguns eventos astronômicos nessas últimas três semanas fascinantes. no dia 20 de maio nós tivemos uma eclipse anular, é algo muito raro, quando a lua passa na frente do sol, mas ela não preenche totalmente o círculo do sol, devido a questão da distância. Então forma um pequeno anel em volta. Eu nessa terça-feira estava lá no meu escritório, fiz questão de ficar lá até um pouquinho depois da sete, porque eu estava conectado com o pessoal da NASA, porque nós tivemos o trânsito de Vênus. Dia 5 de junho, 6 de junho, algumas outras localidades aí, o planeta Vênus passou na frente do sol. Eu tive a oportunidade de ver o que ocorreu em 2004, pessoalmente, eu e meu cachorro, estávamos lá fora os dois observando isso atentamente, porque eu sabia que dali 8 anos teria novamente, que foi esse ano, 2012, e o próximo, infelizmente, quem não viu, lamento informá-lo, a menos que você durma informal todas as noites, o próximo será no ano de 2117, será no mês de dezembro. Então vai demorar um pouquinho. Foi fascinante poder ver essas coisas. Agora a pergunta é, como a ciência consegue prever tais eventos com tamanha precisão? Nós sabemos exatamente a hora, o minuto e o segundo que o planeta Vênus iria tocar as duas esferas, os dois círculos, Vênus e o Sol, quando os dois iriam encostar. Como é que nós sabemos isso com tamanha precisão? Nós vivemos hoje num mundo em que existe um falso ensinamento que contamina totalmente a mente e o coração das pessoas. Eu creio que você já deve ter ouvido frases como essa. Tudo é relativo. Absolutos não existem. Agora, é uma questão muito interessante, porque seria uma grande contradição alguém afirmar que absolutos não existem. Ou seja, se alguém lhe disser, absolutos não existem, pergunte a essa pessoa, o senhor tem certeza? É algo fascinante, dá para perceber a loucura da coisa. Não faz sentido isso. Estou dizendo isso porque numa universidade, uns anos atrás, foi feita essa proposta e eu respondi com essa pergunta. Você podia ouvir literalmente uma pena caindo no chão. E deu pena da pessoa que perguntou. Porque é um absurdo. Não se vendam, não se deixem, não comprem essa ideia. Ela não é verdadeira. Nós temos uma história muito triste quando nós olhamos nas escrituras, lá no livro de Juízes, capítulo 17, quando essa mesma ideologia foi utilizada pelo povo de Israel. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Não se deixem vender por esse tipo de ideologia. O que está sendo colocado aí é que, não, tudo é relativo. Tudo é relativo. A ciência mostra isso. Pelo contrário. Olha essa ideia do relativismo e a teoria da relatividade. Albert Einstein propôs duas coisas muito interessantes na teoria da relatividade. Uma delas é a contração do tempo, está a equação bonitinha aí. E a outra é a dilatação, desculpe-me, contração do espaço. E a outra é a dilatação do tempo. São duas equações muito bonitas, mas tudo isso é relativo em função de um negócio bem simples. A velocidade da luz. A velocidade da luz é o absoluto. Não existe relativo em função do relativo. Só existe relativo em função de absoluto. Então, quero que vocês entendam que essa ideia que o pessoal tem dito por aí, não, mas tudo é relativo, usa a própria teoria da relatividade dizendo, olha, o espaço e o tempo são relativos dentro da teoria da relatividade em função de um absoluto, que é a velocidade da luz. Se a velocidade da luz não for absoluto, não tem mais razão de relatividade. Só existem relativos em função de absolutos. Ou seja, absolutos existem. Então, nós precisamos trabalhar com isso de uma forma bem reta, bem direta. Segundo ponto, essa ideia de verdade e informação. Isso é um problema muito sério. Porque muitas pessoas tentam colocar o cristianismo num canto e ali você fica quase que amarrado, você não consegue fazer muita coisa. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma bem simples, quando nós tratamos da questão da verdade. Se eu lhe perguntasse qual a sua idade, você fala, mas minha idade é tantos anos. Eu perguntasse a você, por favor, me prova. Você fala, isso é simples. Você pega a sua certidão de nascimento, ou sua carteira de motorista, seja lá o que for, você fala, olha, está aqui a prova. Eu teria que sentar e dar risada, porque fala, rapaz, o cara acredita em pedaço de papel. Sua certidão de nascimento nada mais é do que um pedaço de papel. Sua carteira de motorista nada mais é do que um pedaço de papel. Deixa eu fazer uma pergunta, qual a sua idade? Me prova. Tudo que você pode falar, eu acredito nesse pedaço de papel. Isso é o que você acredita. Se você chega e fala, não, pera, tem mais. Eu tenho meu pai e minha mãe. Interessante, agora você acredita em testemunhas também. Então, você acredita em pedaço de papel, de testemunha. Olha que coisa absurda. Por um acaso, a Bíblia também não é papel, porque testemunhas falaram a respeito. As pessoas não creem nas Escrituras porque elas não querem crer. Essa é a única razão. Foi escrito, está lá. Quando nós tratamos dessa questão, portanto, de verdade e informação, é necessário entendermos como que o mecanismo funciona. Nós cremos em muitas coisas. Por exemplo, obviamente, o tempo está encoberto ali fora, mas se eu lhe perguntar, o sol está brilhando agora? Por exemplo, lá em São Paulo, está pertinho daqui, né? Obviamente, não está um dia ensolarado lá em São Paulo, como vocês estão vendo aí na foto. Mas se eu lhe perguntar, o sol está brilhando agora? Resposta científica. Não sabemos. Mas como não sabemos? Está claro. Não, é que a luz que está chegando aqui saiu do sol há 8 minutos e 19 segundos atrás. O que eu sei é que o sol estava brilhando há 8 minutos e 20 segundos atrás, há mais ou menos. Agora eu não sei. Vai que ele explodiu. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Ou seja, eu não sei se o sol está brilhando agora. Nós muitas vezes tomamos aquilo que nós não temos certeza como sendo verdade. A ciência nos ajuda a fazer essa diferença. Para você ter uma noção, quando nós estudamos supernovas que estão soltas por aí, é o remanescente de estrelas que explodiram. Essa, por exemplo, explodiu no dia 1º de maio do ano 1006. Tem essa outra aqui, dia 4 de julho de 1054. Tem uma outra aí que nós descobrimos há pouco tempo atrás. Já explodiu o dia... Explodiu, não. A luz chegou até aqui, né? Já explodiu. Dia 31 de setembro de 2004. Tem uma outra que nós vimos no final do ano passado também, na parte de mês de agosto. Em outras palavras, nós temos estudado coisas muito interessantes, e só para você ter uma noção do que significa exemplos como esse. A foto que você está vendo aqui em cima, eu vou passar o mouse nessa parte aqui, foi tirada no ano de 1969. Tem uma pequena estrelinha ali onde eu estou com o mouse, nessa pontinha. Estrelinha chamada Sandulic. Essa estrelinha, se você olhar na foto tirada em 1987, a foto aqui de baixo, você percebe o pontão ali. E agora está fácil ver a Sandulic. Porque a Sandulic explodiu. Ela literalmente transformou-se em uma supernova. O fascinante a respeito disso é que, quando nós tiramos a foto no ano de 1969, nós estudamos essa estrela, nós sabíamos que ela era uma categoria B3, supergigante, supergigante azul. Várias características específicas, a distância mais ou menos dela até aqui na Terra. Então, nós estudamos essa estrela toda lá em 1969, e aprendemos muito a respeito dela. Ela só tem um problema. É que em 1969, a estrela já tinha explodido. Nós estávamos estudando uma estrela que não existia mais. Estudamos, pensamos, que maravilha, a Sandulic. Olha lá, a Sandulic. Deus falando, ela não existe. E a gente falando, mas Senhor Deus, a Sandulic. Deus falando, já explodiu. E a gente ali assim, sabe? Isso é fascinante porque você começa a ter uma noção toda de um mecanismo muito interessante. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma bem simples para você. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta. Será que o universo ainda existe? Porque nós olhamos todas essas galáxias, esse tipo de coisa aí, mas, espera aí. Nós não sabemos como essas coisas estão agora. Nós sabemos quando a luz saiu de lá. E agora, hoje, será que o universo ainda existe? A resposta é simples, é, nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. E as pessoas aí, não, mas um dia o ser humano vai estar viajando pela, por onde? Pela galáxia? Será que as estrelas estão por lá ainda? A estrelinha mais próxima da gente, além do Sol, é próxima a Centauri. Se ela explodir agora, de que quatro anos e quatro meses nós ficaremos sabendo? Achou que legal? Mandar um grupo de, sei lá, astrólogos. A gente não manda gente séria, sabe? Então, você pega astrólogos, coloca uma nave espacial e manda lá para a estrela. E tem uma grande probabilidade deles chegarem mortos e nem voltarem. Então, a gente não vai perder muita coisa. Manda o povo para lá. Eles vão em direção. E chega lá, não tem mais estrela. Só vai receber uma onda de choque vindo na direção deles, que foi da explosão da estrela. Afinal de contas, o que é verdade? A verdade sempre está presa na informação. A verdade só pode ser verdade se a informação for verdadeira. Porque uma informação falsa não vai lhe produzir verdade. Então, você tem que entender esse mecanismo. O problema quando nós tratamos com todas essas áreas de conhecimento, como cristãos, é que nós temos que entender que nós todos somos tendenciosos. Nós gostamos de puxar a sardinha para o nosso lado. Se você tem dúvida, eu queria dar um exemplo bem simples. Nós somos bem tendenciosos. Tenta explicar racionalmente por que isso. Meu time do coração. Mas você fez uma análise probabilística para ver que aquele é o time que ganha mais vezes. Não, você não fez nada disso. Sei lá. A ideia principal é, todos nós, nessa nossa tendenciosidade, nós temos algo que se chama cosmovisão. É aquilo que domina a nossa maneira de pensar. São os óculos que nós usamos. Esse óculos que vocês estão vendo aí tem lentes cor-de-rosa. Óculos com lente cor-de-rosa, todas as coisas ficam cor-de-rosa. Elas perdem a cor real. Então, quando nós temos uma cosmovisão, e todos nós temos, eu não vou tratar desse assunto especificamente, mas eu só quero que você entenda, que a cosmovisão que cada um de nós possui, ela atua diretamente nas nossas preferências, nas escolhas que nós fazemos, na nossa percepção da realidade ao nosso redor, na informação que nós recebemos, até mesmo nas atitudes que nós tomamos, sem contar nas propostas que nós fazemos, nos alvos que nós estabelecemos, no estilo de vida que nós adotamos, e até mesmo naquilo que nós acreditamos. Uma cosmovisão, ela permeia todas essas áreas. E o que é importante, nós aprendermos a ter a cosmovisão que vem das escrituras. Como nos foi dito, saber pensar, raciocinar como Deus pensa, com a mente dEle. É por isso que a Bíblia nos dá uma ênfase muito grande, que hoje nós somos chamados para ter a mente de Cristo, para pensar como Cristo. Porque à medida que nós raciocinamos como Ele raciocina, pensamos como Ele pensa, nós entendemos que verdades existem, absolutos também existem. Todas essas coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta relacionada com isso, que é uma pergunta fundamental, porque você está aqui hoje com um propósito, talvez com muitas ideias, segunda-feira nós estaremos de volta nas nossas atividades normais, e você aprendeu um monte de coisa, mas você também já sabia um monte de coisa antes de chegar aqui. A pergunta que eu gostaria que você pudesse parar e pensar um pouco é essa. afinal de contas, como você sabe que o que você sabe é verdade? Como você sabe que o que você sabe é verdade? Deixa eu me colocar de uma forma específica dentro da área das ciências, que eu queria tratar a respeito desse contexto da centralidade de Cristo na criação. Hoje nós somos bombardeados com informações científicas. Agora, nós precisamos entender o que é ciência e o que é preferência científica. São duas coisas diferentes. Por exemplo, um dos mais conhecidos ateus da atualidade, Richard Dawkins, ele há pouco tempo disse algo muito interessante. Ele disse assim, que Darwin literalmente chutou Deus para fora da biologia, mas a física continua um pouquinho mais duvidosa. É que os físicos pensam mais. Ele diz o seguinte, não, estou falando sério, não estou brincando não. Sei que vocês estão achando de errado. Eu até brinco com o pessoal, quer ver como eu sou sério nisso aí? Isso aqui não é biologia, isso aqui é física. Teu palma, teu celular, teu laptop, isso é física. Joga os físicos pela janela, lá se foi a tecnologia junto. Coisa séria. De qualquer forma. Estou só tentando salvar a pátria aqui do lado dos físicos. Mas olha o que Dawkins colocou. Ele falou, Darwin praticamente chutou Deus fora da biologia. No entanto, Hawkins, Stephen Hawkins, é quem agora está administrando o chamado Coop de Grace, ou seja, aquele golpe de misericórdia. Olha o golpe de misericórdia. O último livro dele, do Stephen Hawkins, chamado Deus, um delírio. Ele diz o seguinte, Criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Por que nós existimos? Criação espontânea? Isso não faz sentido. Se é criação, não foi espontâneo. E se é espontâneo, não pode ser criação. Isso é loucura. Seria mais ou menos como eu perguntar para você, qual a cor amarela do céu azul? Você fala, ficou louco? Eu devo estar delirando. Uma outra, não é necessário invocar a Deus para acender o estupim e fazer com que o universo funcione. Claro que não, é só mostrar como o estupim foi aceso. Isso é bem simples, é bem básico. Agora, a última foi a que mais deixou assim, porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Como é que é? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um montão de nada, daí você faz o que com esse montão de nada que eu te dei? Não, primeiro defina o que é um montão de nada. Qual a diferença entre nada e um montão de nada? O que um montão adiciona ao nada? E como que o nada, sendo nada, produziria algo que não é nada? A única coisa que eu posso dizer é que, realmente, o pessoal só está trazendo enfado e canseira para a gente. Tem um outro matemático bem conhecido, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar dele, o doutor John Lennox, ele disse o seguinte, Hawkins, Stephen Hawkins e outros, não percebendo que a ciência deles não responde a questão do porquê alguma coisa existe e não nada. Pela simples razão que a ciência deles não consegue responder a essa questão. Eles também não percebendo que a cosmovisão ateísta deles, que exclui Deus é por suposição e não por razões científicas. Eu quero deixar claro para vocês, eu trabalho com o pessoal de laboratório e todos os crentes que estão lá conhecem bem essa ideia. Eu digo todos os crentes porque tem aqueles que creem que Deus existe e aqueles que creem que Deus não existe, mas são todos crentes. Os que creem que Deus não existe são nominalmente chamados de ateus, mas são crentes. eles acham que Deus não existe. É impossível provar empiricamente que Deus não existe, você precisa ter fé para isso. Então não tenha medo de ateu, pode chegar e conversar reto e direto, falar assim, olha, feliz primeiro de abril. Você fala, não entendi. É o dia dos ateus. Você fala, por quê? Porque na Bíblia diz, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Primeiro de abril é o dia do tolo, então é o dia deles. Eles podem curtir bastante o dia primeiro de abril. Você fala, não, o cristão tem que tratar com amor. Claro, a gente está sendo amoroso. O que mais? Bom, entender o espírito da coisa. Deixa eu me colocar para vocês, portanto, o que a ciência tem visto a respeito dessas questões. Dentro das muitas áreas de estudo, quando nós tratamos da criação, deixa eu me dar apenas alguns argumentos, são argumentos filosóficos. Vou dar cinco deles, que são básicos, são bem conhecidos, não são difíceis. Por exemplo, o argumento teleológico que afirma a ideia de coisas completas e perfeitas. Se existem coisas completas e perfeitas, é porque tem que ter um padrão de perfeição em algum lugar. Eu não teria condição de saber se algo é perfeito, está completo, se eu não tivesse um padrão. Mas pelo fato de um padrão existir, é possível saber se coisas são completas e perfeitas. O argumento estético fala a respeito de beleza, fala a respeito de verdade, porque se existe a ideia de alguma coisa estética, ou seja, de beleza e verdade, é porque existe um padrão para isso. Quando nós tratamos de um argumento evolutivo relacionado com escolha e vontade, se existe escolha, se existe vontade, é porque existe uma vontade absoluta por trás de tudo isso. Tem que ter. A questão de argumento moral, a ideia de certo ou errado, quem define o que é certo ou errado? É porque existe um padrão moral de certo ou errado que vai além da gente. Tem que ter. O próprio argumento cosmológico de causa e efeito talvez seja um dos mais importantes e um dos mais utilizados na ciência. Deixa eu ilustrar esse último, dentro de algumas áreas da ciência especificamente. São alguns argumentos totalmente favoráveis a respeito da criação. Esse universo, a vida, eles foram criados. Quando nós olhamos, por exemplo, Albert Einstein tratando dessa questão, ele diz algo fascinante sobre o universo. Ele diz assim, que a coisa mais incompreensível a respeito do universo é que ele é compreensível. Como é que pode uma coisa dessa? Imagina que legal, você pega um monte de coisinha, joga lá e aquele monte de coisinha sempre cai de forma organizada. Você fala, não, tem que ter alguma lei por trás disso aqui. Sim, obviamente. O universo, ele faz sentido. O que não faz sentido, eu já tenho dito várias vezes, tenho ilustrado várias vezes, é a teoria da evolução. Dentro da teoria do evolucionismo, que é um chavão muito geral agora, não trata mais da parte biológica, porque tratamos da evolução do universo, evolução das galáxias, evolução das estrelas, evolução sei lá do que. Só não trata da evolução da mente humana, porque a gente está indo na direção contrária. Mas, todas essas evoluções estão saindo por aí. A ideia principal é, não, mas o universo evoluiu. Teoria do Big Bang. No universo, existem três vezes mais estrelas do que, desculpe, é três vezes mais estrelas, correto? Do que o número de todos os grãos de areia de todos os desertos e de todas as praias do nosso planeta. Nosso Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, magnitude 4.7. Diâmetro dele é aproximadamente 1 milhão e 400 mil quilômetros. Quase isso. Massa do Sol, dois com mais 30 zeros depois, quilogramas. O Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Isso é apenas uma estrela e uma estrela pequena. No universo, existem trilhões de quadrilhões de quintilhões de estrelas. E as pessoas têm a ousadia de dizer que todo esse negócio começou num pontinho do tamanho de um próton. 10 a menos 15 metros. Pega um milímetro, divida-o por mil, pega esse pedacinho, divide por mais mil, pega um pedacinho, divide por mais mil, pega um pedacinho, divide por mais mil, pega um pedacinho. Coloca o universo inteiro ali dentro. E as pessoas chegam pra você, quando você fala pras pessoas, eu não acredito, eles falam assim, de que planeta você é? Daquele planeta fora do hospício. Porque todos que moram no hospício devem acreditar nesse tipo de coisa. Pessoal, não estou brincando, estou sendo sério. Nós estamos tratando de ciência. Tanto é que no livro do Hawkins, eu tenho dito várias vezes, é o exemplo que eu mais cito, tenho citado, assim, vez após vez após vez, em todos os lugares, para que as pessoas entendam. Olha essa frase aqui embaixo, leis físicas estranhas e desconhecidas. É assim que é definido como o universo teria vindo. A existência é através de um Big Bang. Eu coloco esse filme, que foi o primeiro filme a ganhar um prêmio, literalmente, um Oscar, vamos colocar assim, está de efeitos especiais, muito legal, tratando a respeito da abertura do mar vermelho. Pergunta, bem simples. Segundo o relato bíblico, como o mar vermelho teria sido aberto? A resposta é simples. Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis físicas conhecidas, esse mar não teria se aberto. Nós conhecemos as leis físicas, nós estamos tratando de um milagre. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Isso é milagre, é a definição técnica de milagre. Como que o universo teria vindo à existência segundo a teoria do Big Bang? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Colocando no linguajar correto. Por meio de um milagre. E as pessoas chamam esse milagre de ciência. A ciência não trata com milagres. Não é a área dela. A ciência trabalha com evidências. A ciência trabalha com leis. A ciência trabalha com coisas práticas. Por exemplo, algumas leis para nós pensarmos aí. As leis da termodinâmica. Só por essas leis, já fica resolvido de uma forma simples e clara a respeito da origem do universo. Nós conhecemos a primeira lei, a segunda lei. A primeira lei praticamente diz que a energia total do universo é constante. Apenas o que o universo faz é transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. E à medida que essas energias vão sendo transformadas, a qualidade da energia, o tipo de energia, se torna menos aproveitável para produzir trabalho, para fazer alguma coisa. Em outras palavras, se o universo ainda tem alguma energia aí que é possível utilizá-la, é porque lá no passado um tipo de energia básica, original, teve que ser criado. Isso é óbvio. Vem direto da lei. Energia foi criada. Porque o universo não está criando energia do nada. Ele só está pegando a energia que já existe e transformando essa energia em outros tipos de energia. A segunda lei da termodinâmica é quando diz que a tendência de todos os sistemas deixados por conta própria é ir do organizado para o desorganizado, fica mais evidente ainda. Se o universo tem alguma organização, e o universo é um sistema fechado, se ele tem alguma organização é porque no passado ele foi mais organizado, ou seja, ele teria sido mais organizado ou menos organizado. A resposta científica é clara. Quanto mais no passado você for, mais organizado o universo teria que ter sido. Por quê? Segundo a lei da termodinâmica. É uma lei comum. Nós encontramos isso em todas as áreas. Nós estudamos isso o tempo todo. Ela tem sido dita de várias formas e de várias maneiras por vários cientistas. Rudolf Clausus diz que se a energia do universo, se a energia total do universo é constante, a sua entropia sempre irá atender para o máximo. Ou seja, a sua capacidade de desorganização. Helmut Holtz diz que sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo lá no passado, finito, por meio de um processo, alguma coisa, que tenha violado a segunda lei da termodinâmica. O que ele quis dizer com isso? O universo foi criado. Eddington disse a mesma coisa. Não existe nenhuma esperança para uma teoria se ela for contra a segunda lei da termodinâmica. Olha que maravilha. Você pega a teoria do Big Bang, que é o exemplo que mais deu o pessoal, explode o negócio e aqui estamos nós. Vamos fazer o teste. Pega a sua bicicleta e cai uma Harley Davidson do lado. Pega lá o seu fusquinha, cai uma Ferrari aqui do lado. Fala para o seu pai, explode a sua mãe. Não funciona. Não precisa falar para o seu pai. O mecanismo é simples, não é difícil de ser entendido. Segundo as leis científicas, a tendência de todas as coisas, qualquer sistema, é ir do organizado para o desorganizado. É organizado para desorganizado. Organizado para desorganizado. Daí me vem a teoria do Big Bang que diz que não. É do desorganizado para organizado. Fala, rapaz, de onde vocês tiraram essa ideia? Não, isso aí é teoria científica. Mas não é da ciência isso. Ciência trabalha com leis. Ciência trabalha com processos naturais. Daí aparecem os criacionistas dizendo que o universo foi criado completo, complexo, perfeitamente funcional. Os caras falam, viajaram na maionese. Tudo religioso esses caras. Essa é a evidência científica. Não se deixem levar. O universo foi criado. Nós sabemos isso. É evidência científica. Nós estamos tratando com processos naturais e leis da natureza. Quando nós tratamos da vida, tudo que nós conhecemos de vida está relacionado com informação codificada, altamente codificada. Dentro de você tem um fiozinho que lá dentro da sua célula tem pedacinhos de fiozinhos que se a gente juntar todo esse montão dá mais ou menos dois metros e pouco de altura, menos de aproximadamente dois nanômetros de diâmetro. Ali dentro está guardada toda a informação, como fazer você. é um absurdo. O software que está ali dentro é... Nós estamos tentando começar a entender um pouquinho disso. Temos aprendido a respeito dessa maravilha toda que somos nós, os seres humanos, é a criação toda ao nosso redor, as formas de vida biológica. Estudando um pouquinho a respeito das células, dos genes, essa quantidade de absurdo de codificação, os genomas, o genoma humano principalmente, tem sido fonte de pesquisa, trabalhando um pouquinho das certas similaridades genéticas que tem. Certas coisas são muito parecidas uns com os outros. Por exemplo, eu tenho citado isso, citei o ano passado, a questão de sabermos que do DNA mitocondrial é possível claramente ver que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Nós não somos frutos de alguma coisa por aí, nós viemos de uma única e mesma mulher. Quando nós tratamos assim do polimorfismo do DNA, nós percebemos algumas características que são únicas. nós sabemos quem foi teu pai e tua mãe só faziam um testezinho de DNA. Nós sabemos dessas variações e eu acho que é interessante, eu não sei quanta dificuldade tem no negócio, porque você pega por exemplo o genoma humano, o cariótipo humano, você tem 23 pares de cromossomos, tem apenas masculino e feminino, X, X feminino, XY masculino. É difícil entender isso? Me explica os do meio. cientificamente. Ah não, mas é uma questão genética. Não, desculpa, mas a questão da sexualidade é definida em cromossomos, você não entendeu nada ainda. Estuda ciência, existe XX e XY. Y, Y não existe. Só tem essas duas possibilidades. É difícil? Não, não é. quando nós tratamos a respeito dessa origem, portanto, pensa só, no cromossomo masculino, 3 bilhões, 77 milhões de letrinhas genéticas perfeitamente organizadas. No caso das mulheres, é um pouquinho mais aquele famoso sexto sentido, que elas sabem exatamente o que nós homens estamos pensando, a palavra ainda não nos chegou à boca, elas já conhecem todas. Terrível isso. Mas é normal, eu acho que está relacionado com esses outros quase 100 milhões de bases aí a mais, eu não sei. Deixa-me fazer uma pergunta bem simples, como um matemático também, que Deus tem me dado a oportunidade de ser. Vamos fazer um joguinho. Você sabe que crente não aposta, mas agora a gente vai apostar. Eu gostaria de fazer um pequeno joguinho contigo. Nós vamos pegar seis dadinhos, tá? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos jogar esses seis dadinhos para cima. Todas as vezes que os seis dadinhos caírem empilhados com o número seis virado para o mesmo lado, eu te dou o meu carro, toda vez que isso não acontecer, você me dá 10 centavos. Vamos brincar? Rapaz, você vai voltar para a sua casa com o mínimo necessário e com uma dívida violenta antes de você ter ganho o meu carro. Eu não iria fazer uma aposta se eu não soubesse que eu teria certeza de ganhar. A probabilidade de eu perder é tão pequena, mas tão pequena que vale até a pena apostar. É por isso que eu falo assim, é só você saber um pouquinho, você sabe onde você investe sua vida. Quando você conhece o cristianismo, rapaz, é uma covardia não apostar que ele está certo. É espetacular a coisa. A ênfase, a estrutura e tudo mais. Já imaginou seis dadinhos, qual a probabilidade de eu jogar 3 bilhões, 176 milhões mais de 400 mil dadinhos e eles caírem todos perfeitamente organizados com as letrinhas certas para o lado certo. As pessoas chegam para mim e falam você está falando do genoma humano. Sim, estou falando do genoma humano. Não, mas isso demorou milhões de anos. Eu te dou milhões de anos para você jogar os dadinhos para cima. Pode jogar, quando você quiser. Não é uma questão de tempo. Você fala, mas você acha que isso não aconteceu? Eu falo, eu não acho, eu tenho certeza que isso não aconteceu. Eu sou físico e na área de matemática eu me especializei em probabilidade estatística. tem coisa que não acontece. Ponto. Ah, mas e se o tempo for infinito? O tempo não é infinito, eu te dou 4,5 bilhões de anos que é a idade da Terra. Vamos melhorar a tua fase. 3,7 bilhões de anos que não que seja a idade da Terra, mas a idade que os evolucionistas dão para a Terra e eu te dou 13,7 bilhões de anos que é a idade que os evolucionistas dão para o universo. O tempo não é infinito. Você tem 13,7 bilhões de anos para fazer todas as suas tentativas. Faça. qual o número de variáveis mesmo? Quantas delas precisam ter caído na mesma direção? Rapaz, está falando de fé? As pessoas não pensam desse jeito. Quando nós estudamos ciência, quando nós olhamos para todo esse lado, nós sabemos de uma forma bem simples que matéria inorgânica produz organismos vivos através de informação codificada. Quero deixar bem claro. Vida somente existe através de informação genética codificada, a qual não surge espontaneamente. Vocês conseguindo entender? Não existe uma lei da natureza, um processo natural que produza informação codificada. sem informação codificada, vida não existe. Quer saber qual a origem da vida? Descubra qual a origem da informação codificada. Origem da informação codificada não é. Nem processos naturais, nem leis da natureza. Resposta científica, a vida foi criada. não é difícil isso. Não é difícil. Mas as pessoas têm dificuldade em entender essa questão toda, embora a ciência trate disso o tempo todo. Informação genética codificada ou informação codificada não é resultante de processos naturais e leis da natureza. Nós sabemos disso. Vida foi criada. Eu quero que vocês não tenham dúvida. A evidência científica aponta que tanto o universo quanto a vida foram criados. Eu posso dizer para vocês que existem muitos cientistas que estão plenamente, perfeitamente convencidos dessa verdade. Quando nós olhamos a questão básica a respeito do universo, nós vemos todas essas coisas criadas, nós sabemos que elas não são fruto do acaso. A evidência é contra essa ideia de ser fruto do acaso. Não é, não foi. Essas coisas todas, essas megas estruturas, essas coisas perfeitamente funcionais, elas foram criadas. Tanto é que um dos físicos muito conhecidos do século passado, principalmente na área específica de física de partículas, Dr. Compton, que pesquisou, descobriu, inclusive ganhou um prêmio Nobel pelo chamado efeito Compton, ele disse o seguinte, para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Da onde vem esse tipo de fé? como nós ouvimos, é raciocínio, é pensamento. Ele disse o seguinte, não é difícil para mim ter esta fé, por quê? Pois o universo organizado, inteligente, testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quem disse isso foi um prêmio Nobel em física. Não foi um Zequinha, Zequinha estagiário. Não, é um prêmio Nobel. É alguém que sabe do que está falando, um homem reconhecido. O universo foi criado. Quando nós olhamos para a vida, rapaz, 15 semanas, só me dizer que isso aí não é ser humano. Eu não sei como as pessoas pensam em termos de aborto, acho que, não sei, as pessoas não têm noção do que eles estão fazendo. Vida. O que os cientistas têm dito por aí? Professor Dr. Marcos Eberlin, da Unicamp, 470 publicações científicas, mais de 6 mil citações dos seus trabalhos. Fomos planejados. Essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. Fomos planejados. Nós não somos frutos do acaso. Esqueça esse negócio de evolução. Agora, como cristãos, nós precisamos aprender a gerenciar tudo isso. Nós precisamos. Foi aquilo que nós ouvimos na palestra anterior. Há uma necessidade de colocarmos esse tipo de pensamento. Essas são verdades. Precisamos trabalhar com essas verdades. A maioria dos cristãos chega aí fora, fala para o professor de biologia. Professor de biologia, se eu continuar falando de evolução, se eu for vai para o inferno. Rapaz, ali é aula de biologia, não é aula de teologia. Você manda para o inferno depois. Agora, você vai tratar de biologia. Professor, se toda a vida está baseada em informação genética codificada, e nós sabemos que processos naturais e leis da natureza não produzem informação genética codificada, o senhor poderia, por favor, me dar uma explicação científica de como a vida teria surgido por acaso? Rapaz, você quebra a perna do professor ali sem ele perceber. Você colocou ciência. Agora, é óbvio, você fala assim, mas professor, eu não consigo entender como que o senhor não entende, o senhor não acredita que Deus criou o mundo. rapaz, daí o teu professor te dá um zero. Bom, se bem que o teu professor não pode dar zero pelo fato de você falar de coisa de teologia porque ele não ensinou teologia, então ele não pode dar zero. Ele pode dar zero só naquilo que ele ensinou. Como na era o de teologia, ele não pode te dar zero nisso. Então, você pode falar que ele não vai te dar zero. E se der, você vai lá no Procomo e reclama, porque ele está dando zero em cima de matéria não dada. Então, é bem legal a coisa. Mas, nós precisamos aprender a trabalhar dentro do nível, onde as coisas estão. Muitos cristãos não fazem isso. O que eu queria que você entendesse é que nós, ao olharmos a ciência, nós vemos algo muito bonito. A fuga dessas pessoas que não querem aceitar o criacionismo não é uma questão científica. Ouçam o que eu vou lhe dizer. Não é uma questão de falta de evidência científica. O problema deles é mais profundo. É uma questão moral. É uma questão ética. É uma questão espiritual. O Dr. Henry Margnol, que foi professor da Universidade de Yale por muitos anos, ele era cristão muito conhecido às palestras que ele fazia, como ele trabalhava. Ele disse o seguinte a respeito dessa questão. Ele disse, no caso de Deus, ao dar a ele, ou seja, ao ser humano uma identidade, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza as quais aplicam-se ao homem, as quais podem ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus ou um ato derradeiro de graça divina. Eu quero que vocês entendam que não existe evidências contra a criação. O problema é que isso acarreta implicações. E são dessas implicações que as pessoas estão querendo fugir. Por favor, se a tua vida já foi resolvida com Deus, você não precisa mais fugir disso. Já foi resolvido. Talvez o teu professor de física, de química, de biologia, sei lá o quê, ainda não tem esse problema resolvido. Ele vai querer substituir a verdade por alguma outra coisa. É comum isso. Agora, deixa eu me dar um passo um pouquinho além dentro da ciência. Estamos caminhando para a reta final para pensarmos a respeito dessa centralidade de Cristo. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida, afinal de contas? Eu queria dar alguns argumentos científicos favoráveis ao Deus da Bíblia como sendo o Criador. É impossível provar que Deus criou o mundo. Deixa eu deixar claro. É impossível provar cientificamente que o Deus da Bíblia criou o mundo. Mas é possível provar que o mundo foi criado. Como é impossível provar que qualquer outro Deus que você esteja por aí tenha sido o Criador do mundo. Mas a Bíblia nos dá umas dicas espetaculares. A Bíblia, não é ciência, nos dá umas dicas espetaculares. Olha que coisa interessante. Ao estudarmos a natureza, o livro das obras de Deus. Você pensa no tempo. No tempo, nós encontramos passado, presente e futuro. Três em um. Quando nós estudamos o espaço, nós temos altura, largura e profundidade. Novamente, três em um. Quando nós estudamos a base da matéria, os átomos, nós encontramos prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, três em um. Quando nós estudamos os estados da matéria, nós encontramos sólido, líquido e gasoso. Novamente, três em um. Quando nós estudamos a base de funcionamento de uma célula, nós encontramos DNA, RA e proteínas. Novamente, três em um. Quando você pega a codificação genética, os nossos nucleotídeos são sempre nos códons. Três em um. Quando você estuda música, você tem melodia, harmonia e ritmo. Três em um. Quando você coloca um banquinho em pé, você precisa de três perninhas. Três em um. E a lista vai, eu poderia citar exemplos e mais exemplos. Qual a característica evidente da natureza? Três em um. Essa é a característica da natureza. O difícil é que se nós não tivéssemos a revelação, tudo que a gente poderia saber, não tenha dúvida, a posição científica, se não houvesse Bíblia no planeta, seria o seguinte, quem criou é três em um. Essa é a evidência científica. Três em um. O mundo é três em um. Mas o que nós temos é a Bíblia que nos conta a respeito disso. Ou seja, as duas afirmações que nós podemos dizer é que a Bíblia, naquilo que ela propõe, que o mundo foi criado e que Deus, o Deus da Bíblia, criou o mundo. Daí você tem todas essas montueradas de religiões por aí, cada uma delas, pelo menos algumas delas aí, falando a respeito de esse Deus criou o mundo, mas qual delas estaria correto? O Deus da Bíblia, ele não é um Deus politeísta, não são três deuses. A Bíblia é monoteísta, é um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a característica principal e única do Deus da Bíblia é três em um. Não é difícil nós estudarmos a natureza e chegarmos a qual conclusão? O Deus da Bíblia é o Criador. Ele é o Criador. Agora, eu queria poder fechar dando a vocês a razão do porquê tudo isso é importante. Nós somos bombardeados com isso, eu fui bombardeado com isso durante toda a minha vida, continuo sendo bombardeado, inclusive agora sendo criacionista, muito mais ainda. As pessoas falam, mas como é que pode, não é possível, pleno século XXI sendo criacionista. Eu viro para eles, mas como é que pode, não é possível, pleno século XXI sendo evolucionista. As pessoas falam, mas vocês criacionistas são um grupinho. Vocês acreditam? Olha a quantidade de evolucionistas. Vocês acham que vocês estão certos? Meu argumento é reto e direto. Fala, olha, me desculpe, mas ciência não se ganha, não se prova sendo verdadeira ou falsa pelo número de adeptos. A gente vai para o laboratório. Quer ir? Vamos lá. Vamos fazer os testes. Por exemplo, você pega teu invertebrado, a gente vai sentar e ver o teu invertebrado virar no vertebrado. Fala, isso daí demora milhões de anos. Não, o tempo não faz isso, estou esperando os processos naturais. Me diz quais processos naturais. Não, vão ser pequenas variações. É mesmo? Como é que funciona aquele sistema de autocorreção que tem no DNA? Quer tentar mais alguma coisa? Não, é a seleção natural. Ótimo, a seleção natural sempre escolhe o funcional, certo? Sim. Aquele está melhor adaptado? Sim, o original. Quer tentar mais alguma coisa? Mas como é que você não aceita evolução? Estou esperando uma evidência. Olha ao seu redor. Estou olhando, cadê? Eu não estou vendo nada de uma coisa virando em outra coisa, a não ser pequenas variações que já estavam previamente codificadas no material genético. Isso não é evolução. não, mas você não consegue ver. Realmente, eu não consigo ver o que não existe, eu não consigo. Eu só consigo ver o que existe. Me dê as evidências, nós trabalhamos em cima. Então, nós precisamos entender que essa luta que nós passamos de ideias, nós precisamos colocar na nossa mente para funcionar. Porque, quando nós entramos nas Escrituras, a Bíblia fala muito clara a respeito da autoria da criação. Primeiramente, se você estudar lá em Isaías, a ênfase que Deus dava no Velho Testamento, uma ênfase muito forte, Ele dizia o seguinte, olha, eu sou o Criador, fui eu que fiz os céus e fiz a terra. Não são esses outros deuses aí, o Deus Tempo, por exemplo, dá bilhões de anos e tudo acontece. isso não existe. Porque o próprio tempo foi criado. Deus que é eterno, Ele criou algo para mostrar a eternidade dEle. Esse negócio que Ele criou se chama tempo. O tempo foi criado. Deus é eterno. Como você traduz eterno dentro de um outro contexto? Você cria o tempo. Daí tem pessoas que ficam perguntando, quando que Deus criou? Quando que Deus surgiu? Deus é eterno, é o tempo que foi criado. O tempo é algo que Deus criou para que nós pudéssemos ter uma percepção, uma noção do que significa ser eterno. Ah, mas o eterno é um tempo sem limite. É, você está colocando um linguajar nosso, mas daí define um negocinho pequenininho de um negócio que é grandão. Não, mas é assim que funciona. Deus é luz, é por isso que Ele criou radiação eletromagnética. Ah, Deus é radiação eletromagnética? Não, Ele criou um negócio para a gente entender o que Ele é. Deus não é radiação eletromagnética. Tem gente que chega e acha lá no céu, vai pegar um aparelhinho lá e diz, nossa, olha a sua radiança de Deus aqui. Não é assim que funciona. Ele é luz. O que foi criado, isso a gente mede. Ele nós não conseguimos medir. Porque Ele é, Ele criou algo que nós pudéssemos, talvez de uma forma assim, palpável, se eu puder colocar nessa forma de expressar, quem Ele é. Eu não sei o que é eterno, mas eu sei o que é um tempo muito grande. Eu não sei o que é luz, mas eu sei o que é radiação eletromagnética. É assim que Deus se expressa, Ele coloca isso. Ele faz questão de dizer no Velho Testamento, eu sou o criador de todas as coisas. Livro de Apocalipse, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Elas foram trazidas à existência porque o Senhor quer. E dessas três pessoas da trindade, o que me fascina é o próprio Senhor Jesus, porque foi dito, no princípio, era aquele que é a palavra, que é o verbo. Ele estava com Deus, Ele era Deus, Ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. DEle quem? O verbo, o Senhor Jesus. Eu fico impressionado, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu fico imaginando, rapaz, o que foi dito ontem à noite, era para ter todo lugar por aí, aqueles autores gigantescos falando a respeito de Jesus, 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 mas as igrejas acham que não vale a pena investir nisso. Eles acham que isso é propaganda enganosa. Dizer que Jesus é o dono de todas as coisas é propaganda enganosa. Tá bom, então vamos dizer que nós somos frutos da evolução. Que legal. meu avô foi uma ameba. Olha que passado brilhante. Será que meus tataranetos serão? Se você quer seguir o raciocínio, o raciocínio é simples. Jardim do Éden, a serpente disse para Eva o quê? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a? Eles já eram. Deus havia criado a sua imagem e semelhança, não é para ser melhor do que isso. Vai ter o da evolução, não? Você era aquela, sei lá, uma ameba da vida, foi evoluindo, 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 você vai continuar evoluindo, nós não chegamos lá, nós vamos evoluir, evoluir até chegar a sermos o quê? Fascinante. A mesma mentira lá do Jardim do Éden, agora com capinha científica. A ideia mesma não mudou. Não comprem essa ideia, porque Jesus é o Criador, Ele trouxe a existência, todas as coisas, nós vemos isso em João, nós vemos isso também em Colossenses, nos há dito que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade de chegar a falar a respeito do Senhor Jesus. Tem um amigo, não vou citar o nome, ele é bem conhecido, já falou em algumas conferências da Fiel, tanto aqui quanto fora também, vamos falar o nome dele, vocês conhecem, o Josafá Vasconcelos. O Josafá, na época de universidade, ele tinha uma camiseta muito interessante, porque as pessoas começavam a ridicular bastante, principalmente em termos de cristianismo, falavam assim, chegar lá na universidade, o pessoal, olha o bobo de Jesus ali, o cara falava de Jesus o tempo todo, então ele fez uma camiseta decente, muito bonita, e dizia o seguinte, eu sou bobo de Jesus, e você é bobo de quem? De quem que você gostaria de ser bobo? Meus irmãos, aquele que fez todas as coisas nos convida a pensarmos com Ele, a raciocinarmos com Ele. Essa foi a razão, nós vimos ontem à noite, terceiro ponto, quando fala a respeito dEle, do Senhor Jesus, foi por meio dEle que fez o universo. Agora, deixa eu falar e concluir falando sobre as implicações desse ensino, porque isso é algo muito importante, conhecermos que o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 1, o seguinte, que Ele, Deus, pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos pés do Senhor Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3, fala o seguinte, que a intenção dessa graça, do que Deus está fazendo agora, era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes, nos principados, nos potestades, nas regiões celestiais, em todas essas áreas. Meus irmãos, Deus nos deu um propósito. Há uns anos atrás, eu estava lendo um livro muito interessante, já faz mais de 20 anos, o título do livro é O Grande Desastre Evangelico, escrito pelo Dr. Francis Schaeffer. Dá uma olhadinha na igrejinha, na capa desse livro. A igrejinha bonitinha e todo o resto detonado. Sabe por que disso? Porque a igreja foi chamada pelo Senhor Deus para influenciar a ciência, a filosofia, a arte, a educação, a economia, entretenimento, indústria, segurança, tecnologia. A igreja foi chamada para entrar em todas essas áreas. É que nós vivemos só de domingo. Não dá para fazer essas coisas no domingo de manhã na escola dominical, nem no domingo à noite no culto. A gente tem que fazer isso durante a semana. E é isso que eu gostaria de convidá-los. Quando nós entendemos quem é o Senhor Jesus, Ele, o Criador de todas as coisas, Ele está num processo de restaurar todas as coisas. Ele quer que nós nos envolvamos com essas áreas. É que eu lamento um ponto muito interessante. A maioria dos cristãos olha para a igreja desse jeito. Eu gostaria de mostrar uma imagem real do que é a igreja. Essa é a igreja. Você fala, você está brincando. Não, não estou brincando. Olha o que Jesus disse. De uma forma muito simples e muito prática. A razão do porquê ela existe. Jesus falando, eu te digo que você é Pedro, Mateus 16. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Quais portas? Mídia, educação, cultura, política, arte, música. Dê o nome que você quiser. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos em mais ou menos quatrocentos aqui. Eu fiquei assim fazendo umas continhas há pouco tempo atrás. Só pensando um pouquinho. Há um pouco mais de dez anos atrás, um rapaz chamado Márcio, cujo apelido era Mineiro, Márcio Mineiro, teve uma ideia brilhante e ousada. A Fiel tinha a conferência fiel para pastores e líderes. Vamos fazer uma conferência fiel para jovens. E nós estamos aqui hoje porque há mais de uma década atrás um jovem teve essa brilhante ideia. Eu fico impressionado porque ele foi corajoso, mas Jesus foi ousado. porque Jesus transformou essa ideia toda nisso. Agora faz uma continha bem simples e não é muito difícil. Nós somos quatrocentos. Se cada um de nós passar o que estamos aprendendo aqui para mais um, no final desse mês nós seremos oitocentos. Se esses oitocentos fizerem isso, no final do mês que vem nós seremos mil e seiscentos. Para fazer uma longa história curta, dois elevado a dois, que seria lá em maio do ano que vem, seria quatro mil e noventa e seis vezes quatrocentos, daria mais ou menos um milhão e seiscentos mil. Dá para imaginar? O que não aconteceria nesse país se só quatrocentos... Eu fico pensando, senhor, quatrocentos é muita gente. Por isso que Gideão pegou só trezentos. Ele trabalhou com os trezentos e Jesus trabalhou com doze. E aqui estamos nós. E o que eu gostaria de concluir dizendo para vocês é o seguinte, aquele que criou todas essas coisas, que trouxe todos esses negócios à existência, tudo isso, pela palavra do seu poder, é o mesmo que disse, eis que estou contigo todos os dias. Você consegue imaginar o que foi dito ontem quando o pregador estava falando, imagina você vendo Jesus lá, mexendo os lábios e as coisas acontecendo, imagina o dia que não tinha ninguém vendo e os lábios dele, olha o que estava acontecendo. A mesma palavra, o mesmo poder, o mesmo Cristo. Meu desejo é que nós não venhamos crer na mentira como muitos têm crido. Nós não somos frutos do acaso, fomos planejados, fomos chamados à existência para falar muito bem das qualidades e das características daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Espero o ano que vem termos um milhão e seiscentos mil por aqui. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é cheia de encorajamento. Não porque ela promete coisas que são difíceis, mas porque ela promete coisas que são possíveis. Não porque essas coisas sejam possíveis por causa delas mesmas, mas porque o Senhor que é o Deus que pode todas as coisas disse que as faria possíveis. Cada uma delas. E nós te damos graças por isso. O fato dessa conferência existir é uma manifestação de que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Eu fico imaginando que se de uma pessoa o Senhor pôde fazer isso, o que o Senhor não seria capaz de fazer de quatrocentas. Portanto, ó Deus, eu peço para que todas essas coisas que estão sendo aprendidas e vistas aqui possam ser elas assimiladas, incorporadas à vida, e que saímos daqui entendendo e compreendendo a importância da centralidade daquele que trouxe todas essas coisas, todo o universo à existência. Também foi o mesmo que veio e se deu por nós, do qual nós não somos dignos nem ao menos de mencionar o nome, mas pelo fato dele, que é o Filho amado, ter-nos amado, hoje nós também somos amados por ti. Pelo fato de ser ele o rei, hoje nós podemos ter todas as coisas porque ele nos ama. E é por isso que nós queremos agora render graças e também exaltar o nome do teu filho Jesus, o qual sem dúvida é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E somos gratos a ti, ó Pai, que foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. Diante de quem? Um dia todo o joelho se dobrará. Tem sido um prazer servi-lo e queremos continuar assim. Em nome dele oramos. Amém. Amém.